Good morning, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa English Class. Hoje é nosso plantão de dúvidas, né? Sobre a provinha de inglês, sobre a atividade avaliada. Espera, então não precisa vir aqui? O quê, Arthur? Espera, então não precisa vir aqui? Você já fez a prova? Eu já. Você já fez ou não, Arthur? A Laura falou que já. Então, a Laura, você já fez a prova de inglês, Laura? Já. E você, Arthur, já fez a prova? Não, é porque eu tô perguntando se precisa vir aqui. Sim, se você não fez a prova ainda, você vai tirar dúvida da prova, entendeu? Se você já fez a prova e não quiser participar ou porque já não tem nenhuma dúvida, tá tudo certo, não precisa. Você pode sair, entendeu? Hoje é plantão de dúvidas, é pra tirar dúvida. Eu vou ficar aqui, vou ler a prova com vocês, vou explicar como é que é e aí vocês vão fazer a prova. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui pra tirar as dúvidas da prova, ok? Espera, eu nem fiz uma folha de... Oi, Ana, eu não entendi você, Arthur. É uma folha. Só uma folha. So simple, bem simples a prova. Professora. Eu entendi que eu fico... O que que é atrativo? Eu vou ler a prova, aguenta um pouquinho. Vou ler tudinho, tá bom? Vou compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá, meus amores. Esperem aí que eu vou compartilhar aqui com vocês a prova. Essa daqui é a nossa English, nosso English Test, nossa atividade avaliativa, certo? Então tá assim, numere as imagens de acordo com as frases. Então, nós temos aqui algumas características das pessoas que estão aparecendo aí. Então... A minha não é assim. Oi? A minha não é assim. Por que que a sua não é assim, Arthur? Ela não é colorida e aquele de nome turma não é desse jeito. Então, é como a teacher não imprimiu pra vocês a prova. Essa prova não foi impressa na escola e fica da forma com que vocês imprimem, tudo bem? Aí tá pra imprimir colorida, dá pra imprimir preto e branco. Depende da forma com que vocês imprimem a prova, tá bom? Então, olha só. Numere as imagens de acordo com as frases. Ele é atraente. Ele é tareca. Ela é linda. Então, repetindo. Aqui nós temos o fit. Fit é aquela pessoa fitness. Que se alimenta bem. Que está sempre bem vestido. Que está sempre pensando no corpo. Ela é uma pessoa fit. De fitness. Ah, eu sou fitness agora. Eu vivo na academia. Vivo malhando. Eu vivo me alimentando bem. Penso bem. Tem dois que eu acho que é fit. Só que eu tô com uma esperança aqui e um strong aqui. Tá vendo esses dois cantam? Os dois cantam. Isso. O strong e o fitness. O strong e o fitness. Eu sei quem é o fitness. Ah, fitness. Ok? Eu posso marcar? It's a difference. Ok. Podem marcar. Eu não consigo marcar. Vou ler de novo. Vou ler de novo pra vocês entenderem cada frase. E aí eu vou dar um tempinho pra vocês marcarem. Ok? Não precisa. Não. Marcar no tempo. Repete a linha. Vou repetir. Repete de novo, por favor. Vou repetir. Então, olha só. Numere as imagens de acordo com as frases. Então, numere, coloquem os numerozinhos nas imagens de acordo com cada frase. Então, aqui. Number one. He is attractive. Ele é atraente. Dois. He is bald. Ele é careca. Number three. She is beautiful. Ela é linda. Four. He is fat. Ele é gordo. Number five. He is fit. Ele é malhado. Ele é preocupado com a saúde. Ele é fitness. Ok? Number six. Six. He is short. Ele é baixo. Ele é pequeno. Number seven. He is slim. Ele é magro. Number eight. He is strong. Ele é forte. Number nine. He is tall. Ele é alto. E number ten. She is ugly. Ela é feia. Ok? Primeiro, então, é atraente. Isso. Mais atraente, girls. Ok. Exercise two. Exercício dois. Eu vou lendo só pra vocês entenderem. Não, isso foi. Eu tomei erro. Não, o exercício dois foi... O exercício dois foi meio falhado, prof. Ô, professora. Oi. Ali no ristal, você referiu uma mulher? E isso? O professor segundo é qual mesmo? E isso? Ele é alto. Mas eu já coloquei todos. Eu não sei onde colocaram. Pronto. Tem sim. O esse é bold. É o que mesmo? O que é bold? Tenta lembrar. Ah, eu já coloquei bold. Esse tem no livro. Os únicos que não tem no livro é o attractive e o fit. Os outros têm. Professora, o que é slim? Slim? Slim é uma pessoa... É magro. Ao contrário de gordo. Slim é o contrário de gordo. É o contrário de gordo. Magro. Ele é pequeno. Ele é muito... O bravo. O atlete era pra ser o cara de basquete? Não. Não. Porque quando ele é nessa prova... Eu acho que o cara é com o prof. É o strong. Eu não sei qual que eu não usei. Parece que eu usei tudo. Qual que eu não usei? O prof. Oi. E-i-spalde. Significa... Olha no livro. Careca? É. Cristão... Ué, onde é que tem X? Ué, onde é que tem X? Ah, X... Tem dois. Tem mais um tanto, hein? Tem não. O prof. O prof. Eu não sei. O que é que você fez? O prof. Oi. C-I-s-p-u-r-t-f-u. O que é isso? C-I-s-p-u-r-t-f-u. Númer. P-A-u-r-t-f-u. Me fala o número, por favor. Qual o número, honey? Qual o número que você quer saber? Ele desistiu. Eu quero saber o três, prof. Número três. She is beautiful. Ela é... Ela é... Ela é... Ao contrário de feia. Ô, professora. O contrário de feia. Ô, professora. Oi. Tem dois X para três meninos. Não. São duas meninas só. Ela é bonita. Ela é bonita. A number two. É a number three e o number ten. Isso. Eu sei disso. O balde é três personagens. Pra mim tem três, não dois. São três... São duas meninas só. E duas frases com X. Uma é she is beautiful. E a outra é she is ugly. O resto... As duas de baixo e uma de cima. Em cima não tem nenhuma menina. O cara de verde com bolsa amarela não é mulher. É homem. O cara de verde com bolsa amarela não é mulher. O cara de verde com bolsa amarela não é mulher. O cara de vestido verde. As meninas. É a menina de vestido verde. Essa menina de cabelo comprido que tem com a tiara. Eu sei. Eu sei. Que está com o cabelo todo bagunçado com top. E... Mas não dá pra ver tudo em preto e branco também. Ah, meu amor. Então não vou falar a cor. A menina... São duas meninas. Uma de cabelo comprido com uma tiara. Aí a outra... Eu sei. Com o cabelo todo bagunçado assim. Com uma blusinha curta que está parecendo a barriga. E uma bermuda. Uma calça dobrada. Essas são as duas meninas. É o cabelo. Ok? Que é o último desenho. É o último desenho. Eu usei todo. Oi? Eu já usei todo. E não completou todo. Tipo assim. Eu usei os dez e faltou um. Então, uma... Algum você repetiu. Que significa ex, e, 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 e? Ó, o contrário mais. Arthur, vamos com o seu... O três! O três! Achou? O três! O três é... Eu repeti o três. Tá. 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 Eu confundi 3 com 1 Mas o que significa E, 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 fat Ao contrário de magro Sim, só que aí ainda vai ficar faltando Não vai ficar faltando, Arthur O que você falou? Ao contrário de magro, João Ao contrário de magro Ries, fat Ao contrário de magro Ries, fat É ries, magro Agora Ah 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 E, 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 speed é o antônimo de gordo? Fit é fitness Uma pessoa malhada Uma pessoa que se preocupa com o corpo Uma pessoa que tá preocupando sempre com a imagem dela Com a alimentação, com tudo Você ser fitness Ai, agora eu me tornei fitness Não como mais gordura Só como comida saudável Me preocupo de ir pra academia De fazer esporte Tô falando Tô falando Fit é isso É ser fitness É você se preocupar com a alimentação Você só comer comida saudável Você ir Ou uma academia Isso é ser fit Você ser fitness Ok? Você se preocupar com o corpo e com a saúde Cadê? Wait a moment, please Pessoal Ah Não sei Não sei Eu sei que se falou É 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 isso que eu falei É uma pessoa preocupada com o corpo Com a saúde Eu não acho Qual que você não tá achando, Arthur? A do verde De camisa verde Não gostei Um at all Mas qual que eu vou saber que eu falei Olha, rapidinho Rapidinho, João Rapidinho João, rapidinho Olha só Arthur, nós temos duas pessoas aqui O jogador de basquete Que é alto E esse Esse com uma bolsa transversal aí Com bolsa transversal Ele é magro Então o jogador de basquete é alto E o outro é magro É tanto Entendeu? Estão me ouvindo agora, pessoal? Aham Tá Então vamos lá Vou compartilhar de novo a tela com vocês Espera aí Só um minutinho Então de novo Olha só, Arthur Nós temos duas pessoas aí Nós temos o jogador de basquete Que é alto E temos do lado Esse rapaz Com a bolsa de lado Com essa bolsa transversal De casaco E uma bolsa transversal Ele é magro Magro Vou falar certinho aqui pra vocês agora Certinho Prestem atenção O jogador de basquete é alto Presta atenção Eu sei O menininho Esse carinha aí é baixo O cara com a bolsa é magro O cara com sanduíche é gordo Esse outro cara é careca O de baixo é fitness O que tá assim é strong A que tá de vestido é linda O cara que está Pessoal, o cara que está com esse casacão bonito com a mão no bolso É atraente E a outra é feia Pronto Agora é só vocês colocarem o que a teacher falou em inglês Peraí Como é que é? Pete Como é que é o quê? Como é que é o pete? Pete é gordo, meu amor Eu li pra vocês O O atlete É o primeiro É o cara que tá com o casaco Ah, tá Vamos, meus amores Eu preciso continuar O que significa É E Short Baixo Então eu quero dar basquete É o tal O que é pra fazer na 2? O que? O que é pra fazer na 2? Estou esperando vocês terminarem a 1 pra eu passar pra 2 A 2 é pra desenhar e pintar o que ele se pede Mas eu não sei o inglês Terminou, João? Mas você tinha que ter estudado, né, Arthur? Tá tudo no livro Oxi Vamos lá Eu vou lendo o exercício 2 Posso passar pra 2? Pode Não, prof É Que é É Isso Isso É Isso Qual que você quer saber? Fala o número, João Fica mais fácil pra Tietchan te ajudar O que é Número 7 Ele é magro Oito Ele é forte Nove Ele é alto E dez Ela é feia Só colocar o numerozinho, meu amor O que? Sete Sete Ele é o número Sete Sete é gordo O que significa o número sete? Sete Magro Agora vamos passar o outro Ah, não vamos passar o outro E oito 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 Forte Oito é forte Oito forte Nove alto Dez feio De novo Oito forte Nove alto Dez feia Ah O João não ouve quando ele tá com o microfone desligado E as cinco O que é? Cinco O cinco é o cara que tá do lado do cara de forte? Do lado É o cara que tá com a camiseta regata O que? O cinco é o que tá de camiseta regata O cinco é o atleta É o atleta Muito bem, Arturo É o atleta Cinco é o atleta Vamos passar o agudo Pronto, João Posso passar pra dois? Quero ver o que ele vai falar Eu falo Vamos lá Exercício dois Leia as características E desenhe e pinte Então, olha só Por isso que tem partes que estão meio afalhadas Porque tem uns que você tem que desenhar Então, no primeiro Prestem atenção He has short dark hair Ele tem um cabelo Eu que é nove mesmo? Curto e preto No primeiro Ele tem um cabelo curto e preto No segundo She has blonde fair hair Ele tem um cabelo loiro Ela tem um cabelo loiro No primeiro De novo Primeiro Ele tem um cabelo curto e preto No segundo Ela tem um cabelo loiro Loiro Primeiro Ele tem um cabelo curto e preto Segundo Ela tem um cabelo loiro Tá bom? A primeira é pra desenhar um cabelo curto e preto Curto e preto Só fazer o cabelinho curto e preto No segundo Qual é a primeira que desenhar um cabelo loiro? Professor Oi, Gabi Oi? Ó O gente A gente não significa gengibre? O quê? Olha ali Qual é o desenho? Amor Eu tô lendo um por um Calma Senão vocês vão confundir Calma, amor Deixa eu ler tudo, tá? Então vamos lá Devagar O primeiro É um cabelo curto e preto Curto e preto Segundo É o cabelo loiro Uma menina de cabelo loiro O terceiro She has long brown hair No terceiro Cabelo comprido e loiro E marrom Primeiro cabelo curto e preto Segundo cabelo loiro Terceiro cabelo longo e marrom Primeiro cabelo curto e preto Segundo cabelo loiro Terceiro cabelo longo e marrom Eu não sei desenhar cabelo No quarto No quarto She has red hair Cabelo vermelho Curtinho vermelho Cabelo vermelho Então no primeiro cabelo curto e preto No segundo cabelo loiro No terceiro cabelo comprido marrom E no quarto cabelo vermelho No cabelo ruivo Cabelo curto e marrom Tá Ok? Então de novo Última vez que eu vou repetir essa primeira parte No primeiro Calma Vou repetir o primeiro devagar O primeiro cabelo curto e preto Segundo cabelo loiro Terceiro cabelo marrom e comprido E o quarto cabelo vermelho Eu fiz um ticumbu, né? Não tem problema No de baixo Vamos no de baixo agora Eu não espero Eu tô no vermelho Não tem problema Só pra vocês entenderem Isso não vai acabar a aula Eu não vou conseguir ler tudo pra vocês Professora O vermelho é Vamos no concurso Tanto faz Prestem atenção Agora no de baixo Nos olhos Blue eyes É só pintar de azul Vamos pintar o olho de azul Na segunda Vai desenhar Freakles Sarda Na segunda Na menina Vamos desenhar Sarda No menino Dimples Prestem atenção Dimples É covinha É o buraquinho da bochecha Aquela covinha Ó Covinha Ok? É o buraquinho da bochecha Aquela covinha Dimples Covinha Glasses No quarto Glasses Vamos desenhar um óculos no menino Então vou repetir É Vou repetir desde o início O primeiro Vão desenhar um cabelo curto e preto Segundo Um cabelo loiro Terceiro Um cabelo comprido e marrom Quarto Cabelo vermelho Quinto Pintar o olho de azul Sexto A menina Vai fazer sarda Na menina Sétimo Sétimo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sétimo Sétimo Vai fazer a covinha Dimples Significa covinha Em inglês No oitavo Vão desenhar os óculos do menino Última vez Short hair No primeiro Vai desenhar um cabelo curto e preto No segundo Loiro No terceiro Marrom comprido No quarto Cabelo vermelho No quinto Vai pintar o olho dela De azul No sexto Vai desenhar nela Sardinha No sétimo Vai desenhar A covinha Desenhar um buraquinho Na bochecha dele E no oitavo E no oitavo Vai desenhar o óculos No menino Um óculos No menino Aproveita daqui O que? Você não está me mostrando nada Meu amor Cadê? Você está me mostrando Aqui Essa que é a covinha Covinha é um buraco Na bochecha Buraquinho Tem aquele buraquinho Sabe quando sorria Aparece aquele buraquinho Isso é covinha É aquele buraquinho Meu primo Tem algumas pessoas Que se chama Felipe O prof Oi Meu primo Que se chama Felipe Toda vez que ele Criou uma covinha Dentro da bochecha dele Então é isso Essa covinha Que vocês vão desenhar Vai desenhar um buraquinho Na bochecha do menininho Já terminei a prova Última parte dessa De pintura E de desenho He is tattooed Tattooed é tatuagem Vão desenhar uma tatuagem Aí na barriga dele Calma aí De novo Pera aí Eu estou no tatuagem Já me perdi Professor Oi O que eu estou fazendo esse O outro Do lado da tatuagem Ele tem P Colorido E piercing De novo O que eu estou fazendo Esse que estão coloridos Estou explicando De novo Mesma coisa No de baixo O cara tatuar Ó Tem um cara aí De bandana Você vai desenhar Tatuagem nele Onde está escrito Tatuade Você vai escrever Vai desenhar uma tatuagem Do lado Tem o menino de moicano O menino de moicano Vocês vão colocar um piercing Na orelha dele Piercing Erin é brinco Piercing Aí do lado He has piercing Under the lip Her lip Então É esse último doidão Aí tem o piercing Na língua Do lado do Do moicano Ele tem um brinco Que a gente chama Dos meninos também De piercing Do lado Vocês vão colocar um piercing Aqui na boca dele Um brinco na boca Eu espero Ele tem um nariz grande Oi Não tem esses daí No meu Tem dois do céu Que não tem no meu Desenha então Só desenhar Eu também Não tem Não tem problema Eu não tenho Da língua Eu não tenho Da língua Da tatuagem Melhor ainda Então não faz Tá bom? Deixa em branco Tá bom? E vamos pro último exercício Ligar Vocês vão fazer os opostos Bonito Feio Gordo Magro Então eu vou ler Vou ler um debaixo do outro Beautiful Bonito Beautiful Bonito Em volta Círculo Strange Strange Liso Short Curto Fim Magro Fino De novo Beautiful Bonito Round Redondo Strange Liso Short Curto Fim Fino Magro Do outro lado Curly Cacheado Fat Gordo Ugly Feio Square Quadrado Tall Alto De novo Pode repetir o doce Por favor, please? Oi? Vou repetir O oposto de quadrado É o redondo Round Redondo De novo De novo Curly Cacheado Fat Gordo Ugly Feio Square Quadrado Tall Alto Ao lado Beautiful Lindo Linda Na verdade Round Redondo Strand Liso Short Curto Ou Pequeno Porque aí tem o tall que é alto Então aí você pode colocar o short como curto Pequeno E fim Magro De novo Beautiful Linda Round Redondo Strand Liso Short Curto Pequeno Thin Magro Do lado Curly Cacheado Fat Gordo Ugly Feio Square Quadrado Tall Alto Ok? Aham Já pergunto Profe Oi Quem terminou pode sair Bye bye Que significa Beautiful Mesmo Beautiful Linda Profe Que eu já terminei Pode sair meu amor Quem terminou pode sair Tá? Tchau Peace Bye bye Quem tiver alguma dúvida ainda Fica pra gente tirar a dúvida Os opostos Opostos é o contrário meu amor Se a pessoa é bonita O bonito vai ligar com o feio O redondo vai ligar com o quadrado O liso vai ligar com o baixo vai ligar com o alto E o magro vai ligar com o gordo Então beautiful Então beautiful Bonita Você vai achar do lado onde tá o ugly Round Redondo Você vai achar o square Quadrado Strange Liso Você vai procurar o curly Cacheado Short Curto Pequeno Você vai procurar o tall Alto E o fin Magro Você vai procurar o fat Gordo Tô indo Ok? Mas Mas Eu sei qual que é Air food É Não é Eu acabei de falar João João O que é Clube? João Presta atenção na teacher Eu falei a resposta Presta atenção Beautiful Liso